Olá, é um prazer estar aqui com vocês, começando o Congresso da Brasca de 2023, com esse tema Propedeutica Avançada em Corne Cirurgia Reprativa. Eu agradeço e parabenizo a comissão organizadora pela oportunidade de estar aqui com esse tema, que é um dos temas que mais me interessa, que é a propedeutica multimodal, para a gente planejar a cirurgia reprativa. E, na verdade, aqui está usar a propedeutica multimodal em cirurgia reprativa como um ponto de interrogação. Eu espero que a gente possa discorrer sobre a necessidade e a objetividade desse tipo de informação que a gente precisa para fazer a cirurgia personalizada e ajudar o paciente da melhor forma possível. Eu trabalho com várias empresas e um dos meus interesses comerciais é esse curso, que são mais de 20 horas, sobre propedeutica multimodal em cirurgia reprativa. Quando a gente fala, então, nesse objetivo de a gente estar aqui, eu quero explicar para vocês os caminhos para o insucesso, de acordo com São Beda, que é justamente você não ensinar o que você sabe, você não praticar o que você ensina e não perguntar o que você ignora. Então, se você quer ter sucesso, é você ter generosidade, porque ensinando a gente aprende mais, a gente tem que ter coerência e, certamente, humildade para conseguir estar sempre evoluindo. E, nesse sentido, a gente fala em cirurgia reprativa. A diagnóstica em cirurgia reprativa, a gente tem que pensar no que a gente está buscando. A gente está buscando otimizar, personalizar o tratamento, se a gente vai operar na córnea, se é uma lente fássica, se é a cirurgia reprativa da catarata, se a cirurgia é reprativa eletiva, se ela é terapêutica, se na córnea você vai operar, você vai fazer o LASIC, o PRK ou o SMILE. Claro, tudo isso para você prevenir com complicações e, eventualmente, aumentar as chances de sucesso. Quando você fala em prevenir complicações, você tem a ectasia, a disfunção lacrimal, repitalização da interface, sintomas de qualidade da visão, tudo isso a gente vai poder evitar ou minimizar com o entendimento das avaliações que a gente faz, desde a anamnese, passando pela lâmpada de fenda, até o que a gente não tem hoje disponível, que é com a genética. Então, a propedeutica multimodal em cirurgia reprativa, esse foi um editorial publicado em dezembro de 2020, no Jornal Indiano, uma excelente edição sobre cirurgia reprativa, que a gente fala em muita coisa sobre cirurgia reprativa. Um dos aspectos mais interessantes é que ela é entendida como uma subespecialidade da oftalmologia que trata dos procedimentos eletivos para a correção do grau. E essas cirurgias para a correção do grau têm um objetivo muito importante, que vai muito além da correção do grau, que é a satisfação do paciente, oferecendo para o paciente uma qualidade de vida, por uma qualidade de visão, independência de óculos. Para isso, a gente tem a tecnologia, o conhecimento para usar a tecnologia, o zelo, e tudo isso faz com que a gente possa evoluir sempre. E eu acho que essa evolução vai no conceito que ela passou a cirurgia reprativa para ser hoje uma subespecialidade, para uma superespecialidade da medicina, na qual, claro, a oftalmologia é um pré-requisito. E com isso, a gente tem o Colégio Internacional de Cirurgia Reprativa, esse Colégio Mundial de Cirurgia Reprativa e Ciências Visuais. E nesse conceito, eu tenho esse poema, que é a gente estar aqui para aprender, evoluir continuamente para a nossa melhor versão, para sempre aprender a aprender, a forma de aprender, como ensinar e servir. Para ser ensinado e para ensinar, para entender e otimizar, e para agradecer, sempre agradecer e florescer. E quando você fala em cirurgia reprativa, eu gosto de falar sempre da evolução. Uma cirurgia reprativa em 1980, que começou na Casa de Salvo São José, que está aqui meu pai, Renato Ambroso, com Carlúcio Andrade, vários colegas, como o Marcelo Martins Ferreira, o Armando Guedes, o Morizou Leite Filho, fazendo esse início da cirurgia reprativa. E junto com o Ricardo Guimarães, eles fizeram o primeiro livro. E nessa época, eu fazia cirurgia reprativa com paquimetria ótica e ceratometria. Isso evoluiu muito. E essa evolução que a gente tem hoje da Bráspice é justamente da sociedade de cirurgia reprativa, junto com a sociedade de catarata implante intracular. Mas quando você fala em cirurgia reprativa, quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2003, a gente começou a falar de cirurgia personalizada. E personalização era muito ligada a apertar um botão, a fazer um link com o exame, e esse link com o exame para fazer a ablação personalizada. Essa ablação personalizada vai poder fazer um tratamento que não é só isso, não é só a ablação personalizada. A cirurgia reprativa personalizada, ela vai além dessa situação para você escolher a melhor técnica cirúrgica. Se você vai escolher a ablação de superfície, o fentolazic, o ismaio, ou a lente fássica. E nessa personalização, a gente precisa entender o paciente, entender as características do paciente. É muito importante a gente considerar também que a cirurgia reprativa inclui a cirurgia da catarata. E a cirurgia reprativa da catarata, ou da disfunção lenticular, aqui na academia de 2021, o UDEI, que é o Cataract Coach, junto com o Guy Kizirian, e esse conceito do Dendurri, da disfunção lenticular, realmente são formações importantes para a gente trabalhar a educação do paciente. E eu tive o privilégio de fazer a orientação de duas teses de doutorado. A primeira, do Fernando Faria Corrêa, colega que está com a gente aqui no Congresso da Brascas esse ano, que usou a tecnologia de integração da topografia com o Apefront, por exemplo, junto com o Scheinfeld, para a gente ver quando operar e quando a gente pode ficar mais ou menos preocupado com a densidade do cristalino e o endotélio. Essa segunda tese do Jorge Haddad, a gente falou sobre disfunção lenticular de uma forma mais prospectiva. E eu acredito que essa classificação seja muito relevante para a gente saber quando o paciente está do grau 2 para o grau 3, quando ele já começa a ter um pouco de catarata, ainda com boa quantidade de visão na tabela de Snellen de alto contraste. É claro que quando você tem o estágio 4, você já perdeu a acuidade visual corrigida e quando tem o estágio 5, você já tem uma perda maior da visão. Então, a gente tem que entender na disfunção do cristalino que tem a ver com a acomodação e com a transmissão de luz, quando é que a gente vai tirar o cristalino como melhor alternativa para a cirurgia da catarata. É importante entender que, no caso de ectasia, que é muito ligada à cirurgia reprativa da córnea, tem um impacto importante na cirurgia da catarata, porque ela vai mudar a acurácia do cálculo de lente. Vai também impactar a qualidade da visão, principalmente nas dentes que dividem a luz de alguma forma. E, claro, se você vai fazer uma cirurgia no segundo tempo na córnea, ela vai ter uma importância muito grande para a eficiência e até a segurança dessa cirurgia. E aqui é um caso que a gente publicou, junto com o Dr. Ramon Alau Jr., que a gente teve um paciente com uma lente tórica multifocal. Aqui a topografia é bem inocente, nessa escala de 1,5, mas tem uma alteração no TKC. E esse caso tem um ceratopone leve, que pode ser muito bem visto na integração tomográfica e biomecânica. Então, esse estudo multimodal é muito importante. Quando a gente fala de ectasia em LASIC, a gente tem que lembrar os dois primeiros artigos, publicados em 1998, talvez de forma relativamente tardia, pelo professor Sayler, os primeiros três casos de ectasia para miopia tratada, alto grau de miopia tratada no LASIC, o impacto aqui da cirurgia causou a ectasia. E aqui, um segundo relato de forma frustra de ceratopone, como a causa de ectasia eatrogênica, que ele definiu forma frustra como um encurvamento inferior na topografia de plástico. Esses dois relatos fazem uma alusão perfeita à patrofisiologia que tem a ver com a biomecânica falida da córnea, essa falência biomecânica, esse ciclo de descompensação, muito bem descrito pela Cynthia Roberts e pelo BJ Dupes, que você tem a resistência da córnea e o impacto do ambiente. E qualquer córnea pode ter descompensação, e essa descompensação pode estar ligada ao ato de coçar os olhos. Por isso, a gente fala muito sobre coçar os olhos, e coçar os olhos agrava o ceratopone e pode até causar uma ectasia. Várias contribuições importantes, como a do Brad Brandeman, que você tem vários fatores de risco, ele destaca aqui a topografia, e a minha grande consideração, que eu não considero isso muito adequado, é que a forma frustra de ceratopone não é uma topografia anormal. Eu gosto muito de estratificar o risco com vários modelos, aqui você tem vários pontos, e você tem a idade, que é um substituto da biomecânica, mas não é um substituto tão específico assim, considerando o fator de risco, que abaixo de 21 anos você teria um grau moderado de risco. É importante a gente entender que isso tem sido estudado na literatura de forma bastante prolífica, a gente tem a incidência hoje de um caso para cada 3 mil pacientes operados, de acordo com os 10 casos, na série de 30 mil olhos operados da Borac, e você tem aqui algumas considerações importantes, você tem apenas 3 dos 10 olhos com leite residual menor do que 300, e 2 dos 10 olhos com PTA acima de 40%, e todos os casos você tem a topografia relativamente normal, você tem a dificuldade de identificar alterações, então mostra a necessidade da gente evoluir. E eu tive a oportunidade de fazer uma editorial sobre esse caso, que passou de 20 anos, isso já foi em 2018, 20 anos depois das explicações do Siler, agora a gente já está em 25 anos desse canandrum, que é um dos mistérios da ectasia. Em 2013, eu diria que já serão 10 anos desse editorial, que a gente fala do que a gente está buscando, e a ideia é você ir além sem descartar, além sem descartar a detecção de formas leves de ceratocone, usando a topografia, a gente sabe que a topografia permite identificar padrões anormais, como aqui um 20-15 com ceratocone inferior, 20-25, 20-20 menos, esses pacientes têm lâmpada de fenda normal, você lê um caso a cada 200 pacientes, aqui a gente encontrou essa incidência, que você vai ter numa clínica de cirurgia refrativa, a chance de você identificar o valor da topografia. E a razão da gente ir além da topografia é justamente a mesma, a necessidade de você identificar a susceptibilidade para a ectasia além da topografia. Casos como esse, com leite residual de 304, PTA de 0,36, quando você olha esse amarelinho aqui na tabela de 1.5 do Steve Klaiss, ela estaria alterada. Esse caso, vamos dizer assim, ele trouxe para a gente a necessidade de estudar a variabilidade subjetiva, e o Isaac Ramos publicou que dos 11 experts, a maioria, a moda, foi zero, variando de zero a três. A gente mandou os mesmos casos, os mesmos 25 casos, e nove dos 11 experts tiveram uma classificação diferente da primeira, e a gente continua com esse caso seis, variando de zero a quatro, mas com a moda ainda de zero. A ideia de você ter objetividade sempre foi o nosso objetivo, em relação à interpretação da tomografia, e o estudo retrospectivo do Pentacam foi possível, e a gente tem um BDD acima de 1.45, 1.5, e um ART máximo abaixo de 400, isso detectaria a susceptibilidade de ectasia nesse caso. Numa amostra maior, considerando 3.278 estáveis contra 105 casos de ectasia, você tem o IS aqui detectando menos de 25% dos casos. O BDD detectaria em torno de 60% dos casos, mas a topografia pode, com a inteligência artificial, aumentar a acurácia, tanto na sensibilidade como na especificidade, um trabalho fantástico do Bernardo Lopes. É interessante a gente pensar no impacto da cirurgia, que não explica as ectasias. O releito residual é menor do que 300 em 25% dos casos, e o PTA é maior do que 0,4 em 25,7% dos casos. E certamente você pensa na especificidade também, que você poderia perder se você considerasse isso. Então, realmente, a gente precisa de além. E além, para detectar a susceptibilidade, você tem dois caminhos. A tomografia segmentar, que pode ser feita com ultrassom de alta frequência, trabalho fantástico do Denner-Einstein, desde a década de 90, que você pode medir o epitério com ultrassom de alta frequência, que hoje a gente tem inteligência artificial para poder detectar um padrão de um ceratocone inicial. Isso hoje é possível para a gente fazer, porque o ultrassom de alta frequência não é tão difundido no meio, mas você tem o trabalho fantástico da Ian Lee, que trabalha no laboratório, no Cool Lab, do David Huang, que a gente pode identificar essa segmentação para ver, por exemplo, o Orpid, quando você tem uma alteração de ceratocone leve e faz essa diferenciação. E faz parte da tese de doutorado da Marcela Salomão o papel do epitério em relação a entender o epitério para a cirurgia reprativa. Não só no ceratocone leve, aqui um olho contralateral de um paciente com ceratocone e mectasia no outro olho, você tem uma alteração leve do epitério. E aqui, outros casos, são quatro olhos de quatro pacientes diferentes, você tem ceratocones mais avançados, você vê esse afinamento do epitério progressivo. Isso serve também para a gente ver o resultado de um anel, por exemplo, a hiperplasia com o afinamento do epitério. Isso pode ajudar a entender o resultado pós-operatório. E hoje a gente tem vários aparelhos que podem fazer o mapa epitelial com o OCT, o Anterium, o Revo, o Cassia 2, o Cirrus, várias tecnologias diferentes com algumas vantagens e desvantagens. A gente está cada vez aprendendo mais a relevância desse tipo de informação para a cirurgia reprativa, que vai além da córnea, vai para o estudo da câmera anterior para você poder fazer uma avaliação de uma lente fássica, a própria avaliação da catarata, tudo isso cada vez mais para a gente ajudar o paciente. Em casos como esse, que tem uma distrofia da membrana basal, olha como é que o epitério sai frouxo aqui. E olha só, esse caso é fácil de você identificar, ele tem mapa ponta e impressão digital, mas você vê o epitério bastante espesso, alteração que você vê na biópsia em vivo do OCT, apesar desse encurvamento aqui da face anterior, e até um BDD alterado, esse paciente não tem ceratocone, é o paciente que mais vai se beneficiar, por exemplo, de uma ablação de superfície terapêutica. Então a gente vai além, além da identificação de formas leves de ceratocone para entender a susceptibilidade para a hectasia, e para isso a gente usa a biomecânica. O Carrobel Oliveira fala que é um exame do passado que nunca existiu, a gente tem o Corbis que faz com a tonometria de sopro fazer a caracterização com a imagem de Schaiphol, a gente pode caracterizar se a córnea é mais ou menos resistente, e a integração dessa informação com o Pentacan, usando a inteligência artificial, permite a gente identificar casos de forma leve, frustra, subclínica, suscetível de hectasia em pacientes com a topografia normal. É importante a gente entender casos como esse, essa evidência da susceptibilidade, que seria a nova definição, de forma frustra, três filhas de uma paciente com ceratocone leve, essas três filhas têm uma alteração suscetível detectada no TBI. Então a gente tem que ir além, sem descartar, caracterizar o olho de uma forma mais complexa, entender várias outras aplicações, como controle da miopia, e sempre usar a inteligência artificial de forma consciente. Eu agradeço muito a atenção de vocês, sinto não estar agora com vocês, mas em breve estaremos juntos. Um ótimo congresso e até breve.